E se o desemprego atinge tanta gente que já tem experiência, imagine quem está saindo agora da faculdade. E como estamos no começo do ano, muita gente recém-formada está nessa situação. Por isso, nós vamos mostrar agora pra você como se preparar pra este momento na vida profissional. A Moniele se formou em arquitetura no final do ano passado. Apesar de ter pego o diploma há tão pouco tempo, atuava na área há um ano e oito meses. E agora já está empregada. Isso porque conseguiu uma vaga de estágio durante a faculdade. Aí tudo ficou mais fácil e ela foi efetivada assim que terminou o curso. O trabalho exigia bastante por conta de ser final de ano. Todo mundo quer as coisas porque querem o mais rápido possível. E aí estava bem na loucura, mas com calma a gente foi conseguindo encaixar tudo, foi tudo bem. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. A Daiane, por exemplo, se formou em pedagogia. Fez vários estágios, mas não conseguiu uma vaga definitiva. Teve que trocar a sala de aula por essa loja de ternos em um shopping de Rio Preto. No lugar de alunos, os clientes. Eu acredito que tem paciência estudando. As coisas acontecem com o tempo. Então assim, eu estou tranquila e realmente estou aguardando o que tiver que vir agora. Todos os anos, milhares de novos profissionais deixam as salas de aula de faculdade em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho, que já é bastante concorrido, diga-se de passagem. Enquanto o número de candidatos só aumenta, em Rio Preto, no ano passado, 2 mil postos de trabalho foram extintos. E para se destacar nessa verdadeira maratona, alguns conselhos são bem valiosos. Um deles é saber usar as redes sociais para manter contatos com pessoas que possam ajudar nessa busca por um novo emprego, mesmo durante o curso. É o que explica essa especialista em recursos humanos. No LinkedIn mesmo, você pode seguir as empresas que você tem interesse, aquelas empresas que você tem vontade em trabalhar, né? Mapeia essas empresas. Faz uma relação de quais são as empresas que você gostaria de trabalhar ou até mesmo quais são as empresas que comportam o teu perfil. Além disso, aprender mais do que o básico oferecido pela universidade é outro diferencial decisivo na hora da contratação. Qualquer empresa hoje busca um profissional que tenha conhecimento de pacote office, principalmente Excel. Um outro item é o inglês. A gente vê muito que era um requisito muito praticado pela capital e que hoje em Rio Preto está sendo muito solicitado.